Tudo que você precisa pra uma festa inesquecível Carrinhos e brinquedos, personagens vivos Laura Show vai te conquistar Laura Show, você vai se amarrar Está sempre presente nos seus melhores momentos Laura Show, festas e eventos Mais de 18 anos com o melhor pra oferecer Laura Show sempre levando a festa até você Personagens vivos, barraquinhas e brinquedos Mais de 18 mil clientes satisfeitos Tem buffet com churrasco, porque você merece Acesse laurashow.com.br Carrinhos, brinquedos, barraquinhas, animação Buffet saboroso com churrasco Mais de 18 mil festas realizadas Telefones 3539-4950 WhatsApp 11992851339 Tudo que você precisa pra uma festa inesquecível Laura Show, festas e eventos